Giovanna está indo para São Paulo passar as férias e o coração fica apertado na hora do embarque. Ela vai de seis em seis meses, sempre chora. O aeroporto então ficou marcado pelo... Ficou demais. O aeroporto de Goiânia deve receber cerca de 182 mil passageiros até o dia 6 de janeiro. Isso representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, 1.784 aeronaves devem chegar e partir aqui do aeroporto Santa Genoveva, 3% a mais do que na alta temporada passada. Nos 45 aeroportos do país, com voos regulares, a expectativa é receber cerca de 5 milhões de passageiros neste final de ano. Para atender essa demanda, a Infraero fez um plano para garantir a fluidez dos voos. A gente tem uma composição que envolve desde o espaço aéreo, por meio do CGNA, que é o Centro de Gerenciamento Aeronáutico, até os aeroportos com a sua infraestrutura. Isso prevê todo um planejamento de mão de obra, de previsão de contrato, de contingência operacional, de suporte ao passageiro durante toda a sua chegada e permanência no aeroporto. Viajar requer organização. Utilize o site da ANAC, verifique o guia do passageiro, se habitue a ter aquela preocupação de se antecipar qualquer inusitado. Muitas pessoas têm dúvidas ao viajar de avião, principalmente na hora em que imprevistos acontecem, como atrasos no voo. É muito comum o consumidor, às vezes, chegar no aeroporto e na hora do embarque, a companhia aérea, por algum motivo, alguma razão, aquele voo atrasou ou aquele voo foi cancelado. A partir de uma hora de estadia do consumidor no aeroporto, ele já tem direito à comunicação, que seja por meio de internet, telefone. A companhia aérea é obrigada a disponibilizar isso para o consumidor. A partir de duas horas, o consumidor já tem direito à alimentação, que seja por meio de vouchers, o consumidor tem direito à alimentação. A companhia aérea vai providenciar isso, deve providenciar isso. A partir de quatro horas, o consumidor já tem direito à estadia. O consumidor deve saber o que fazer em caso de problemas. Caso o consumidor se depare com algum dessabor, com alguma prática infrativa aos direitos do consumidor, o consumidor pode procurar o PROCON Goiás. Faça a sua denúncia ou reclamação através do nosso disco de denúncia, que é o telefone 151. O consumidor, inclusive, pode fazer a sua denúncia e reclamação pela internet, sem precisar sair de casa. Com um bom planejamento, é só juntar a família e aproveitar a viagem.